A ideia da Parda surgiu em março deste ano, surgiu pelo facto de eu e o meu irmão estarmos a começar um projeto agrícola e de pararmos com o facto de não haver muita oferta no mercado de casas de apoio agrícola. Nós criamos uma casa que não fosse apenas um espaço de instalação dos sistemas de água, do projeto agrícola, mas que tivesse também um espaço de escritório e casa de banho. E não encontramos nada no mercado assim. O nosso mercado-alvo são projetos agrícolas, mas também turismo, ecoturismo. A Parda, então, é um projeto de cabanas modulares ou casas de apoio agrícola modulares, que têm preocupações a nível design e a nível ambiental. A Parda preocupa-se com a escolha de materiais sustentáveis, a incorporação de sistemas de tratamento de resíduos de águas pretas e cinzentas e a incorporação de sistemas energéticos sustentáveis. É um projeto inovador não só pela tipologia que oferece, que permite a incorporação de um estúdio na Casa de Apoio Agrícola, mas sobretudo a nível do sistema de fabricação, que é inovador em Portugal. Os modelos são construídos numa máquina de CNC, uma máquina digital, que permite a otimização dos recursos, dos materiais, do corte e permite, aliado ao sistema de construção, a implementação dos modelos em locais remotos e que tenham, desta forma, também um menor impacto a nível ambiental. Os próximos passos da Parda seriam desenvolver o projeto de arquitetura ao máximo, formar a empresa e angariar clientes, quer ao nível de ecoturismo, quer ao nível de projetos agrícolas. O Prémio de Empreendedorismo e Inovação permitia-nos arrancar com a empresa e ajudar a angariar clientes e divulgar o nosso produto no mercado.